Eu queria muito falar em público sem olhar o papel, mas eu fico com vergonha e medo. Você tá vendo como o problema não é o falar em público em si, são os sentimentos de vergonha e medo que você tem, você precisa lidar com as suas emoções. Agora vou te dar uma dica, atenção, pra você não usar papel ou pra você dar aquela olhadinha rápida no seu papel. Quando você for elaborar o seu roteiro, elabore por perguntas. Então vamos supor que você vai falar de 5 pontos ligados a, vamos supor que você é uma dentista, falando de dente agora há pouco, vamos supor que você é uma dentista e você vai falar sobre 5 pontos importantes, sei lá, no tratamento dentário. E aí, nesses 5 pontos, cada um deles é uma pergunta, cada deles é uma pergunta. Então, por exemplo, eu posso cometer algum erro na hora de escolher a escova de dente? Então, tem uma escova de dente, mas eu trabalho como se fosse uma pergunta. Isso vai te ajudar a ter mais liberdade de não usar os papéis ali de apoio e não ficar preso ao slide também, porque ficar preso ao slide é um erro. Se você quiser que eu fale mais sobre slides, como construir os seus slides, que é aquela tela que você coloca ali no projetor, né, o texto em si, pra você fazer a sua apresentação, deixa aqui nos comentários, hashtag slides, que eu vou falar um pouco mais pra vocês sobre isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho